Olá meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Maicon do Arcontech Vigeração Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Consertando essa máquina aqui ó Uma BWG-10A Essa máquina apresenta um erro Na hora de ela começar a funcionar A gente liga a tomada Liga o botão iniciar E esse erro começa a piscar os botões Eu vou mostrar pra vocês o erro e o que a gente faz pra consertar essa máquina Vamos lá então? Bom pessoal, eu trouxe a câmera mais perto né Pra vocês conseguirem ver certinho aqui a luz no painel né E vocês já vão conseguir ver o erro quando eu colocar na tomada Vamos lá então Ó, presta atenção Ó, ela já deu um... Vocês conseguiram ouvir um barulho talvez? Ela quis meio que funcionar E começou a ficar piscando as luzes aqui ó Vocês conseguem ver no painel, na câmera né? Então, as vezes esse problema Ele acontece mesmo Quando liga a tomada e não dá nada Daí liga pra funcionar Daí ela começa a querer funcionar Ela dá esse problema Isso aí é um erro de fotocomunicação entre as placas pessoal A placa de interface ela tá funcionando perfeitamente Só que quando ela manda o comando pra placa de potência A placa de potência no outro lado Ela não reconhece Então esse é um defeito que eu me bati bastante Pra conseguir descobrir o que que é Não dessa máquina Mas de outras máquinas que eu peguei desse mesmo modelo pessoal E hoje eu já sei que é esse problema Vamos trocar a placa de potência Vou mostrar pra vocês ali rapidinho ali Trocando ali Pra quem é técnico já sabe né O processo pra trocar Mas eu vou mostrar certinho ali trocando E voltando de novo aqui A mostrar aqui Que ela vai resolver o problema dela Então vamos lá pessoal Vou abrir o painel e vou mostrar pra vocês aí certinho Aqui eu vou usar essas três chaves só pessoal Essa chave aqui Que é uma 8 né Essa que a gente usa pra soltar o agitador das Brastemp e Consul Essa chave aqui Uma 732 Uma canhãozinha né E uma Philips Pessoal nesse processo eu vou acelerar aqui Porque vocês já conhecem né Bom pessoal aqui já tem os parafusos fixos dentro da placa né Aqui é a placa de potência dela A gente vai soltar a placa primeiro Soltar os parafusos fixos que ela tem aqui E já tiramos aqui também E já tiramos aqui também Aí a placa já tá solta do suporte dela Vamos soltar aqui a placa interface dela Como eu sei que Eu já sei que não é a interface pessoal Isso aqui eu já excluí Isso é hipótese aqui E não precisa nem testar pra saber Vamos soltar aqui os fios do pressustato Pessoal sempre marcar aqui a A sequência dos fios Isso aqui eu já tenho decorado Eu já sei certinho onde é que vai Eu vou pegar a placa nova aqui na minha estante Eu só uso a placa original pessoal São raros casos que eu uso outras placas paralelas Eu não sei que é muito urgência Eu não consigo mesmo Mas eu só uso a placa original dela Olha essa plaquinha original A plaquinha nova né Eu vou fixar aqui no suporte dela Bom pessoal já fixei a placa aqui Vamos fazer as ligação dela Vamos ligar aqui o chicote da elétrica O chicote da interface Eu já vou ligar ela aqui primeiro Já tá ligado Ó pessoal aqui já tá montadinho Tá ligado o chicote dela Agora vou fixar ali Vamos fixar e já vamos testar ela aqui agora Pessoal o pressustato aqui ó Deixa eu chegar mais perto pra mostrar pra vocês Ó o pressustato Ele tem a numeração Ó esse aqui é o número 11 O número 11 e o número 21 Eu sei que eles vão um fio roxo O 11 e o 21 Nesse modelo pessoal Tem modelos que muda tá Nesse modelo é essa posição O preto eu sei que vai no 13 Ali na placa Tem um númerozinho que mostra ali no pressustato né O vermelho eu sei que ele vem aqui embaixo No 23 Essa é a posição pessoal Se inverter esse roxo Colocar no vermelho ou colocar no preto Ele fecha um curto aqui Porque ele fecha um curto e fecha o contato né Ó aqui já tá montado pessoal Já tá montado aqui Só vou prender junto aqui os fios Aqui eu já vou deitar a máquina O painel E já vamos ligar na tomada Deixa eu botar a câmera aqui Engatou pessoal Ó já vou ligar na tomada já Aqui tá tudo certo já Acendeu Agora eu vou fazer diferente Vou tirar a tomada Vou trazer a câmera mais perto Pra vocês verem também Pra vocês verem que já Verem que já resolveu o problema aqui né Olha aí pessoal Ó o painel aqui né Ó vou ligar na tomada Piscou a luz Vou vir mais perto aqui ainda Pra vocês verem Ó Vocês viram ali que ela piscou a luz né Agora vamos ligar ela Ó Ligou Já pediu água pessoal Então quer dizer que aquele erro que tinha Já sumiu Era só a placa de potência mesmo Trocou a placa de potência Ela já resolveu Ó Essa aqui é a placa de potência né Desse modelo Provavelmente queimou algum componente aqui Algum resistor Que fecha o contato Que joga o sinal ali né Entre as duas placas Mas como é uma plaquinha mais antiga Eu não quis nem consertar ela Ó Essa aqui é uma placa 2006 Então a placa 2006 Eu sei que é uma placa bem usada já Então é melhor trocar E não se incomodar né pessoal Bota a placa nova E fica garantido Nova e original Ó Tá funcionando pessoal Ó Vou mudar o ciclo aqui ó Vou botar pra centrifugar Vamos ver se vai funcionar A bomba dela Ó A bomba dela já fez barulho já Eu não quero que ela funcione Deixar ela desligada E vou desligar aqui Certinho então meus amigos Esse problema foi resolvido É isso aí meus amigos Essa aí foi a dica de hoje Um defeito na placa de potência Da BWG10A Muito fácil de resolver pessoal Agora que eu já tinha essa dica pra vocês aí Não precisa ficar batendo cabeça Chega troca a placa E não se incomoda mais Beleza pessoal Forte abraço pra vocês Se gostar da dica Compartir com seus amigos aí Dos grupos ali Beleza então Forte abraço Fica com Deus Até mais Tchau 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 O que é isso?